Olá, a hora da boia desta terça-feira, dia 5 de março, está no ar. Tem PLR garantida para os companheiros da Sáltico e da Mecab. Na ConstruMonte, os trabalhadores só aprovaram a PLR depois que a empresa melhorou a proposta. Em 13 de março, vamos saber como está a contratação de pessoas com deficiência nas metalúrgicas de Osasco e região. Isso porque o sindicato vai apresentar os resultados da 18ª Pesquisa Leite-Cotas, Trabalhador com Deficiência no Setor Metalúrgico de Osasco e Região. A divulgação dos dados vai acontecer na sede a partir das 10 horas. Na sexta-feira, dia 1 de março, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esteve em Carapicuíba para encontro organizado por Sérgio Ribeiro, pré-candidato à Prefeitura da cidade pelo PT. O sindicato estava no encontro e aproveitou para convidar Marinho para a apresentação dos resultados da pesquisa e faz um raio-x da presença das pessoas com deficiência nas metalúrgicas da região. O Hora da Boia termina por aqui. Mais informações sobre essas e outras notícias você encontra no site do sindicato. Uma ótima tarde e até mais! Uma ótima tarde e até mais! Uma ótima tarde e até mais!